E aí rapaziada, tudo certo? Bom, nesse vídeo Vou tá aqui mostrando pra vocês Os 3 melhores itens Pra você tá fazendo um cast Na região de Canto e Jotô Né? Você aí é level 40, level 50 Tá sem dinheiro pra comprar umas Ultra Balls Revive, quer fazer um dinheiro Então chega aí Que eu vou tá mostrando aqui umas hunt pra você Poder tá fazendo um dinheirinho Todos esses itens, pessoal O que eu vou tá falando aqui Eles servem tanto pra Free Account Quanto pra Premium Account É claro que pra Premium Account Os respawns vão ser melhor E talvez vai ter um pouquinho mais de Pokémon E vai acabar sendo mais fácil Mas pra Free Account também Tem lugar muito bom pra você farmar dinheiro Que nem todo mundo sabia Vamos lá Não vou intercalar assim Tipo assim, ah, tal item é mais caro que tal item Porque depende do servidor Tem servidor que possa ter Tá custando 5k Mas no outro tá custando 20k Ou um tá custando 1k O outro tá custando 30k Não sei Varia do servidor Então O primeiro item da nossa lista É o Bug Venom Deixa eu colocar ele aqui no Market Pra gente ver quanto que ele tá custando aqui Ele tá custando aqui 19k O que Imagina se você dropa 5k Um level 40 Você já consegue comprar um Bronzor Não, o Bronzor também tá caro Mas enfim O Bug Venom ele tá custando 19k A Hunt Pra VIP De Venomote Todo mundo sabe Que é lá em Mandarim Porque tem uma quantidade Muito boa De Venomote E pra Free Account A gente vai caçar aqui Na cidade de Fuxia Vamos lá Pra gente dar uma olhada Deixa eu dar um TP aqui O Resp lá Como que é Tem que pegar Dig também Deixa eu ver se eu tenho algum Acho que deve dar Ela fica bem aqui do lado do CP É só vir andando mesmo E aqui vai ter os Venomote Eu acho que com o Quilava Vocês conseguem caçar aqui Bem tranquilo Porque ele puxa Um Quilava Um Magby Um Charmander também E o Venomote Ele Dando Redbut também Porém nem é simples Que vai vir Olha só Eu já matei 5 aqui 6 ali em cima Então Opa Já dropamos um Bug Venom Aqui Olha só Pra vocês verem Primeiro Lure A gente dropou o Bug Venom Tem o Ariados Também Que é o que a gente vai falar depois E vamos lá então pessoal O segundo item Da nossa lista É o Hattail O item dropado Do Hattgate Vamos dar uma olhada aqui Quanto está custando No Market Aqui no meu servidor No Cosme Que é o que eu estou nessa conta Eu jogo no Violet Mas eu estou fazendo aqui no Cosme Por conta de ter O Kedex Que mostra A localização dos Pokémon Ele está custando 8K 8 9 11 Então É uma diferença um pouquinho boa Do Bug Venom Que está custando 19 E Por dropar de Hattgate Também se eu não me engano Às vezes pode dropar de Hattata A gente acaba caçando Aqui em Cerulha mesmo No Boeiro Aqui embaixo Tem um Respezinho aqui De Hattgate Se você dropar uns 5 Disse aqui Você já tem 50k em mãos Dá para você já Ter um começo Bom no jogo Vou dar uma volta aqui Vamos ver se a gente Dropa algum Aqui já é uma Hatt Mais tranquila Comparado ao Venomote O Hattgate Já dá para você ver Aqui level 20 Eu acho Só precisa ter Algumas poções E ter cuidado Com o Shine Também Porque o Shine Bate muito Vamos dar uma volta Aqui Para a gente ver Se a gente dropa algum Eu não estou com Luck Não estou com nada Estou só na Força De Vontade Aqui mesmo Achei que tinha dropado Ali para cima Vai ter mais Só que ali Já tem Goblet Também Então O Goblet Acaba sendo bem Fortinho E a melhor Arquive de Hattgate É aqui Porque as outras Não tem tantos Assim E Não precisa Não tem que ficar Dando volta Aqui para cima Aqui para cima tem Ah não Aqui para cima Tem também Tem mais A Tata Dropamos uma bagbox Mas não dropamos O Hattgate Do Hattgate Opa Opa Vem um Do Sizer Opa Dropamos um Hattail Olha só E foi Do Foi do Hattgate Então acabei Dando só uma volta Já dropei 10k Aqui Olha só Para vocês ver Acabamos Dropando 30k 20k 20k Do Bug Venom E 10k Do Hattgate Em Sei lá Menos de 5 minutos Para vocês ver Como que é bom Farmar O level baixo E vamos lá Para o nosso Terceiro e último item É o Spiderlegs O item do Ariados Está custando aqui 6k Mas tem Tem bastante De 10k Tem de 7k Então varia o do servidor Variados Para quem for Primeiro Account Vai ter uma quantidade Maior Lá em Mandarim Que é esse Respezinho Aqui Do lado Em cima Dos Venomot Para você Que é Free Account Você vai ter que Vim até Chamote Vai ter que pegar O bar Lá de Palette Vim para Omlin Depois de Omlin Vim para Chamote Aí você vai ter que A caverna Sentido A Chamote Quest Vou estar mostrando Aqui para vocês O Ariados Também é bem Tranquilo De tacar Sam Você ia Level 30 50 Se tiver um Charmander Charmillion Sindacuil Dá para Caçar Bem de boa E também O item Não é tão Difícil Assim De dropar É um Item Bem tranquilo Cadê Nem lembro Mas Achei Aqui Você vai Subir Aqui A gente Vai ter Ir Nessa Nessa Descidinha Aqui Eu começo A vir Uns Spinarak Desce Aqui Depois É só Descer Aqui Também E aqui Que é A caverna Dos Aliados Vamos ver Se a gente Consegue Dropar Alguma Ó De primeira Já dropamos 7k Nas nossas Mãos Aqui Eu vou Terminar A volta No respawn Só para A gente Ver Se a gente Consegue Dropar Mais Algum Para Vocês Verem Que é Se vocês Ficarem Uma Hora Aqui Não Vai Ser Tão Então Depois Que Fizer O Lure A gente Vai ter Que subir De novo E Dar Uma Volta Aqui Em Cima O Rindo Desse Respawn Rindo Respond From Account É Isso Né Não É Tão Cheio Assim Igual De Prime Account A gente Desce Aqui Tem Mais 4 5 Aliados Aí Ó Já Dropamos 2 Nesse Víde Aqui A gente Fez 20 30 40 40k Vocês Vê Aí Como Dá Para Farmar Sendo Low Level Bom O Vídeo Foi Esse Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Se Inscreva No Canal Curta O Vídeo E Comenta Aqui Embaixo Quantos De Cash Você Farmou E Qual Level Que Você Farmou A Gente Poder Saber Se Os Itens Estão Valorizados No Servidor De Vocês Também Beleza É Esse Então E Até A Próxima Tchau